Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia um mil ao seu lado e dez mil à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade. Ele mostrarei a minha salvação. Amém. Amém.